Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para nós conversarmos mais um pouquinho sobre os valores essenciais para nossa convivência. E sabe sobre qual valor nós vamos conversar hoje? Sobre o respeito às diferenças. É isso mesmo. Mas antes da nossa conversa iniciar, eu vou propor um desafio para vocês. Pensem em um amiguinho. Pensaram? Então agora eu vou fazer algumas perguntinhas. Esse amigo que você pensou, tem a mesma cor do seu cabelo? A cor dos olhos de vocês são iguais? Vocês têm a mesma altura? Vocês gostam da mesma cor? Não, né pessoal? Cada um tem um estilo de cabelo, tem amiguinho que tem o cabelo comprido, tem amiguinho que tem o cabelo curto, tem amiguinho que tem o cabelo liso, alguns têm o cabelo enrolado, cada um tem uma cor de pele, cada um gosta de uma música diferente, cada um tem uma cor de olhos, né? Então, cada amiguinho é de um jeito. E nós temos que respeitar esse amigo, não é mesmo? Eu, por exemplo, de vez em quando a Tia Carol usa óculos. E é por isso que as minhas amigas não vão gostar de mim? Não, né? Elas me respeitam, porque quando eu coloco óculos, eu enxergo melhor ainda. Então, por exemplo, se o seu amiguinho gosta de azul e você gosta de amarelo, você vai deixar de gostar do seu amigo por conta disso? Não, né? Vocês continuarão sendo amigos, só que vocês se respeitam. Então, vocês respeitam as preferências dos amigos, vocês respeitam o jeito que o amigo é. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre um valor muito importante, tá bom? Olha só! Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!